A região norte do Brasil começa a receber infraestrutura de internet banda larga de conexão ultra rápida. É o programa Norte Conectado do Ministério das Comunicações, que vai ligar cidades amazônicas à rede mundial de computadores, utilizando cabos de fibra ótica submersos nos rios da região. O pontapé inicial do primeiro trecho, chamado de Infovia 00, vai ser dado nesta sexta-feira pelo ministro Fábio Faria e o presidente Jair Bolsonaro. O cabo de fibra ótica subfluvial vai levar internet de alta velocidade de Macapá, no Amapá, a Alenquer, no Pará, passando pelas cidades paraenses de Almeirim, Monte Alegre e Santarém. O sinal da fibra ótica será distribuído para instituições de ensino e pesquisa, hospitais, centros de saúde e unidades do Poder Judiciário, além do setor privado que vai distribuir à população. Cerca de um milhão de pessoas serão beneficiadas. O investimento foi de 94 milhões de reais. Esse projeto começando por aqui, ele tem dois benefícios aqui para o estado do Amapá. Primeiro, incluir digitalmente e socialmente várias comunidades que não têm acesso à internet hoje. E segundo, melhorar significativamente a qualidade do acesso à internet. Nesses dois cestos estão 770 quilômetros de cabo de fibra ótica que serão lançados no maior rio do mundo, o rio Amazonas. O cabo é formado por cinco camadas de proteção e 24 pares de fibras óticas. Cada uma tem a capacidade de 100 gigabytes por segundo, conexão quase mil vezes superior à banda larga que atende as nossas casas. Por ser uma solução subfluvial, que a gente não precisa cortar nada, não precisa fazer nenhum dano à natureza, é uma solução muito interessante para, neste caso, a região amazônica. Ao todo, o Programa Amazônia Integrada Sustentável prevê a construção de oito infovias com 12 mil quilômetros de cabo de fibra ótica. Serão 10 milhões de brasileiros beneficiados em 58 cidades da região norte.